Em uma reunião realizada na Prefeitura durante a manhã desta quinta-feira, a Santa Casa recebeu uma verma no valor de 200 mil reais. O dinheiro é parte do Duodécimo devolvido pela Câmara à Prefeitura. No primeiro semestre do ano, os vereadores já haviam feito a devolução de uma parcela do Duodécimo, que foi destinado para a compra de ambulâncias e ajuda a instituições assistenciais, que atendem pessoas carentes da cidade. A proposta primeira é de construção de um prédio novo para a Câmara, que precisa, e eles têm razão, meus colegas têm razão, mas eu vi no momento a questão de prioridade, e eu vi que a prioridade era a gente estar ajudando o senhor prefeito com esse recurso para que ele pudesse estar investindo na saúde, mais ambulância, um transporte mais digno. E agora o AIPRA está ajudando a Santa Casa e outras coisas menores que nós já fizemos também, que nem noticiamos, mas tem bastante benefício aí para a comunidade com a austeridade que é tratar do dinheiro público na Câmara Municipal. De acordo com o prefeito Mauro Zanin, sem a devolução do Duodécimo, talvez o município não teria condições imediatas de atender a esta grande necessidade da saúde. O Executivo tem um orçamento muito enxuto, e através deste entrosamento entre a Prefeitura e a Câmara, é que está sendo possível trazer alguns benefícios para a população. Ele comentou ainda sobre os desafios financeiros enfrentados pela Santa Casa. O desafio presente é a funcionalidade, a operacionalização daquele hospital. E aí a sociedade está aberta, como escutamos aqui, vereadores colocando a sociedade, e conclamamos a todos que possam realmente enxergar a Santa Casa como uma extensão pública, como um hospital que é de todos nós. O Flávio tem feito isso como provedor, e acho que a população está entendendo melhor, está mais envolvida, e nós queremos assistir o fortalecimento do nosso grande hospital, que é a Santa Casa do nosso município. De acordo com Flávio Festim, a verba será investida no custeio da instituição. Nós vamos comprar materiais e medicamentos, que é hora do mês de novembro, vai ser aplicado mais nessa área. Como explica o gestor da Santa Casa, o hospital atravessa dificuldades financeiras, e toda a colaboração é bem-vinda. Participamos de muitos eventos, aniversário da cidade, fizemos um leilão beneficente, essa semana passada, e tem uma ação entre amigos também para dezembro. Precisamos do apoio total da comunidade, que ela participe, que vai ser em prol de uma santa causa. Olha, Santa Casa, uma santa causa. Obrigada. 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 Obrigada.